Estou lá do Sesc, e o basquete tem muito mais veterano masculino do que o vôleibol. Ele falou, monta, nós vamos ter um campeonato, vem jogar basquete com a gente. Quer dizer, depois que eu parei de jogar, ele falou, eu sei, não, não fui, eu falei, eu falei, Rosa, não vou, eu não jogo vôleibol, eu não vou jogar basquete, tenho medo de machucar, eu agradeço, mas ele me convidou, e eu pensei, eu falei, puxa vida, mas eu tenho muito medo de machucar, aí eu não aceitei. Eu queria que o Renan falasse para a gente do documentário, que vocês foram para os Estados Unidos, qual foi a repercussão, o fato de ir a Los Angeles, como é que foi a emoção disso, o reencontro? Nos pegou de surpresa, porque a gente não esperava que alguém tivesse essa ideia de resgatar um pouco da história, um pedaço da história do vôleibol, e uma fatia bastante importante até, que hoje o saque viagem é um saque aplicado, enfim, por todos os atletas, e pelo menos pela grande maioria, masculino, feminino, na praia, e tudo mais. Então, com certeza, para nós três aqui, foi um prazer enorme ficar lá uma semana, fazendo as gravações, encontrar o Carlos Kira, que é um excepcional atleta, acho que o número um de todos os tempos, foi super bacana com a gente, super solícito, gravou, jogamos junto na praia, claro, de brincadeira, porque ele ainda está em perfeita forma, impressionante, jogou até pouco tempo no alto nível, então foi muito bacana. E depois, mais bacana ainda, poder assistir aqui, nesse estabelecimento aqui, o lançamento do projeto, ficou realmente de muito bom gosto, muito bem feito, muito fiel. aquilo que aconteceu realmente. Nós, quando surgiu a ideia, eu particularmente, eu estava em Florianópolis, eu não acreditava muito não, porque eles falaram, nós vamos fazer um documentário e tal, eu falei, bacana, vamos fazer, que legal e tal, vai ser em Los Angeles, eu falei, não, eu acho que não vai acontecer, não, não, vai sim, o Monta já confirmou. Aí o está três, querendo, não é? Não, exatamente, eu falei, tá, mas e o Monta e o Willian? Não, já confirmaram e tal, eu falei, não, então estou dentro também, vamos embora. E partimos, as gravações começaram aqui em São Paulo e não paramos mais, foi muito bacana mesmo, foi bastante intenso lá, foi muito bacana e eu acho que... E deixar isso para as novas gerações, para quem não viu, porque isso aí vai ficar o resto da vida. Exatamente. Porque vocês sabem da história de vocês, mas essa molecada que veio depois, não sabe. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Exatamente. Eu vim agora no táxi e o cara me perguntou, mas o que você vai fazer aí e tal, daí eu contei um pouco a história, daí ele falou assim, mas foram vocês que criaram esse negócio? Eu falei, pois é, fomos nós sim e tal, e hoje isso e tal, enfim, nós nunca divulgamos muito, nunca tal, porque nós sempre entendemos que era um compromisso nosso com o voleibol tentar, e o brasileiro sempre foi muito criativo, em todas as modalidades, é uma coisa impressionante a criatividade do brasileiro. Então, eu acho que fez parte do nosso dia a dia essa criatividade, enfim, em várias técnicas individuais e fundamentos, nós estamos sempre inovando e criando, principalmente com o SAC na década de 80. O Guilherme, conta pra gente, depois do documentário, se isso contribuiu também pra vocês capricharem mais, se terem como meta mais uma medalha, se influiu no treinamento, as pessoas que assistiram comentaram com vocês. Assim, a gente tenta sempre treinar pra melhorar o nosso tempo, né, que a Terezinha ainda fala que tá como a número um, e pra continuar tem que treinar bastante, né, porque pra a pessoa chegar próximo, é dois palitos, a gente não treina. É, a gente, como que foi, até... Você influenciou de alguma forma as pessoas que viram, comentaram com vocês? Ah, é, então, as pessoas sempre perguntam, né, aqui, do documentário, né, é que legal, como foi isso, né, a história da Terezinha foi bacana, e faz uma palinha, faz aquela dança pra gente, né, pede pra dançar. Pede pra gente fazer alguma coisa, assim, que aconteceu no documentário, ou algo, assim, que não mostrou, que queria que a gente falasse, que aconteceu durante as gravações, ou nos jogos mesmo. Assim, muitas pessoas acompanharam o documentário e gostaram, foi bem prazeroso. E a Terezinha vai de 100, 200, 400, como é que vai, qual é a meta pro Rio de Janeiro? 100, 200, 400. Os três? Os três. Só isso? É. Se tiver revezamento também, a gente participa, né? Maratona. No Paralímpico a gente não tem, assim, não dá pra... Salve, a gente não tem tanta especificidade, não dá pra treinar só pro 100, por exemplo. Tanto que eu tenho os recordes das três provas. O que é mais complicado pra você? O 400. Eu falo que o 400 é uma tentativa de suicídio pra quem fez a escolha errada. Pelo amor de Deus. E eu tenho o do 100, o 100 é minha principal prova, mas eu gosto mais do 200. E o 400 é um... tento me matar várias vezes. Olha, pra todo mundo participar, quem quiser fazer pergunta pros quatro, pros cinco, tá aberto. E vocês que vão... porque eles vão produzir agora, é o terceiro edital, tá bem variado também, com atletas, tem histórias maravilhosas, desde do navio de 32, que levou o pessoal pra Olimpíada de 32, tem atletas menos conhecidos. O vôlei dessa vez ficou de fora. Olha, foi tão forte de vocês que eu acho que vai dar um pulo, só na próxima, talvez. Mas do basquete entrou, o meu basquete entrou a Paula e Hortência, tá? É proteção. É proteção, tá? Mas entrou o polo aquático, entrou o levantamento de peso. E do Juca também. Exatamente, o Juca é metido a jogar. Me lembrei agora que eu tive um companheiro de escola, colega de escola, do São Bento, lá no Rio, que era o melhor jogador de futebol do colégio e um grande jogador de vôlei. Flavinho Fiuza, que foi da BB, foi do Fluminense, joga futebol até hoje. Era um craque, pra você ter aquela ideia de que jogava dois, três esportes. Tá aberto pra vocês aí, ó. Tem uma pergunta pros jogadores de vôlei. Esse tá fazendo do basquete, Paula e Hortência. Quando começou essa onda em 82, eu tinha 17 anos e eu adorava futebol e basquete. E o meu primo, que era o meu melhor amigo, adorava vôlei. Ele jogava vôlei, na hebraica e tal. Então, a gente ia junto ver os jogos. Acho que era Pirelli versus Sul América. Atlântica Boa Vista. Atlântica Boa Vista, isso. E ele ficava revoltado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Que, na opinião dele, a mídia estava criando uma rivalidade que não existia entre os jogadores. Ficava alguma coisa, São Paulo versus Rio de Janeiro, nesses duelos. E o que vocês acham que essa rivalidade de clubes foi benéfica? Como é que é? Ou isso daí era uma opinião errada desse meu primo? Como vocês sentiam? Porque, realmente, antigamente não mostrava jogos de clubes de basquete muito. De repente, naquele ano, teve aquelas finais, que, de um lado, do time carioca estava o Bernard. Acho que você era o Levanta-William, era o levantador do time paulista. Estava na Pirelli. Da Pirelli. O Montanar estava na Pirelli também. Isso, e o Renan estava na equipe. E o Renan estava, é. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso daí. Na minha opinião, isso é a minha opinião, sem conversar com vocês, existia, sim, uma rivalidade. Sempre houve uma rivalidade, Rio de Janeiro e São Paulo sempre houve uma rivalidade. E acontecia, era um fenômeno, uma coisa muito engraçada. Eu nunca me esqueço, o Montanar, e acho que o Renan vai lembrar disso, a rivalidade, uma vez, era tão grande entre Pirelli e Atlântica Boa Vista que nós fomos fazer, eu acho que foi um sul-americano, não sei se foi em Buenos Aires, sei que foi ali para a Argentina, acho que as finais foram em Buenos Aires. E um dia, o ônibus, não sei se o nosso ônibus atrasou, o deles atrasaram, nós fomos no mesmo ônibus. E nós, sempre amigos, jogávamos na seleção brasileira um tempão. Aquele dia, nós estávamos dentro do ônibus, o pessoal da Pirelli, o pessoal da Atlântica entrou, não olharam para a nossa cara, a final era noite, sentaram, isso é uma coisa incrível. Até o Bebeto e o Bruno Ordo, que trabalhavam juntos na Comissão Técnica da Seleção Brasileira, você lembra disso, Montanar nesse ônibus? Eu não lembro. Você lembra, Renan? É que eu sou velho, eles não lembram de nada, mas tudo bem. Mas aconteceu sim. Existia essa rivalidade. A rivalidade existia e eu achava ela super benéfica em prol do voleibol, achava. Porque os jogos entre Pirelli e Atlântica eram jogos sensacionais. E ali estava a própria seleção brasileira, porque a seleção brasileira era formada entre atletas, a maioria de Pirelli, e Atlântica, a Boa Vista, de vez em quando aparecia um de Minas, no caso Pelé e tal, assim. Mas a grande maioria da seleção brasileira era entre Pirelli e Atlântica, a Boa Vista. Tinha, sim, essa rivalidade. Nos jogos era uma coisa muito engraçada, mas era uma coisa impressionante. Acabava-se... o Campeonato Brasileiro acabava, a gente se apresentava na seleção brasileira, e aí acho que vocês puderam ver o sincronismo, o que era muito bacana. Eu penso que, como o William disse, sempre vai existir uma rivalidade em São Paulo e Rio de Janeiro, em qualquer área, Brasil e Argentina, não tem como isso não ser forte. Agora, a mídia, logicamente, e é importante isso, ela enfatiza, ela aumenta, ela potencializa essa rivalidade buscando audiência, buscando o que faz parte do... E até para você prender ali o telespectador, então isso é importante para a competição. Agora, é uma rivalidade muito saudável, na minha opinião, porque os jogadores, isso eu acredito em qualquer modalidade, futebol, atletismo, vôlei, basquete, se respeitam demais. E hoje eu estou em uma equipe, amanhã poderia estar na outra, hoje nós somos adversários, amanhã somos companheiros, então o que vale é o respeito. E isso nós sempre prezamos muito, sempre praticamos muito. Agora, de querer ganhar, São Paulo e Rio, sem dúvida, existe, e ela é muito boa. É ruim quando você vai participar, isso significa que as equipes têm uma história, têm um conteúdo, têm uma diretriz, têm uma tradição, têm uma escola, têm uma estratégia, e ali você é confrontado. É muito positivo, o jogador fica ali, pilhado, adrenalina, para tentar se superar e buscar a vitória. E aqui em São Paulo tinha uma outra rivalidade muito grande, que era a dos Jogos Abertos do interior. É uma época forte dos Jogos Abertos. No Rio de Janeiro, nem tanto que o Rio de Janeiro não conseguiu realizar uma competição desse porte. Mas aqui em São Paulo, São Bernardo, São Caetano, time de Ribeirão Preto, no caso do Basquete Franca, era muito estimulada essa rivalidade. E as equipes iam com uns quadrões. Eu participei muito de Jogos Abertos, muitos Jogos Abertos. E existia aquela rivalidade entre as cidades. Principalmente, na minha época, era Santos e Santo André, que eram os grandes rivais para ganhar os Jogos Abertos. Era muito bacana porque cada modalidade fazia um certo número de pontos. 13 pontos na minha época, o primeiro colocado, 9 para o segundo e 6. Então, você ia somando pontos. Então, tinha aquele lance de, pô, hoje vai ter jogo de basquete, não sei o que lá. O basquete era muito... Tinha a Catanduva, que era da Hortência. E tinha o Jundiaí, que era da Paula. Então, a gente ia muito assistir os outros jogos. E era muito... E o que era legal, eu peguei a época que os Jogos Abertos, você ficava em colégios. Depois, foi crescente, começou a ficar em hotéis e tal. Mas, na época, antes da década de 80, você ficava nos colégios. Então, era muito bacana. Alonjamento, que eu levava o colchão, dormia no chão. As cidades levavam os colchões, era muito bacana mesmo. Oi, eu tenho uma curiosidade sobre a questão da preparação psicológica de cada um de vocês. A preparação psicológica, de concentração, de quando vocês estavam nas Olimpíadas, e, no caso até de vocês, do vôlei, amanhã tem a final, 84 em Los Angeles. Como é que essa noite anterior, se vocês leem alguma coisa, ou tentam não pensar na partida, ou, senão, pelo contrário, ficam só pensando, estudando, analisando? Até também, quando vocês vão preparar a mala para ir para as Olimpíadas, se vocês pensam, ah, vou levar tal música para ouvir, para ir motivar. Isso vale para a Terevinha também, não é? É, para todo mundo, vale. Como é que vocês vão planejando essa questão psicológica para conseguir enfrentar esses Jogos Olímpicos de duas semanas fora? Como é que cada um enfrenta isso? Terezinha, primeiro, por favor. Eu me programo tudo, para dormir, para comer, se tem barulho, eu coloco algodão no ouvido, eu tenho que descansar, eu me concentro para descansar antes da competição, principalmente porque, às vezes, a gente tem três provas num dia, e tem que desligar da que passou para ir para a próxima, e aí eu me programo, eu durmo, mesmo que o mundo inteiro esteja caindo lá fora, eu foco só em mim, não leio a internet, não abro e-mail, durante quando começam os Jogos, eu desligo e fico só para aquilo, eu esqueço que o mundo está me vendo. Bom, na nossa... Agora o parceiro. Eu já vejo o que o pessoal está falando, gosto de estar na rede social. É sério, mas é verdade, tem que ser o contra. É legal, você vê o apoio do pessoal, eu estou torcendo para você, eu falo assim, a horária de tal, a prova vai ser essa, vamos lá na torcida, peço torcida para a galera, acho que dá ânimo isso, isso me cativa, eu fico mais tranquilo. Acho que esse depoimento do Guilherme e da Terezinha reflete bem o que é a individualidade de cada atleta. Nós, em 84, que tivemos a nossa primeira grande decisão, acho que um dos componentes importantes para a nossa grande frustração, no caso de não ter vencido a medalha de ouro, foi justamente o lado emocional. Nós não estávamos preparados para, quem sabe, trazer uma medalha de ouro. E isso evoluiu muito, isso evoluiu muito no Brasil. Hoje existem estudos profissionais capacitados que dão esse suporte para os atletas. Mas, na sua essência, eu acho que cada atleta tem o seu modo de concentrar, o seu modo de se preparar. Eu, na minha vida toda, eu fui muito de trabalhar com visualização. Eu sempre tentei me concentrar um dia antes e imaginar tudo o que poderia acontecer e tudo mais. Isso há muito tempo. E hoje a gente sabe que isso aí é uma ciência. Se você concentra naquilo, se você imagina, realiza na sua cabeça, as chances de dar certo, ela aumenta bastante. E cada um tem uma maneira. Alguém põe música muito alta, o outro quer silêncio total, o outro fica nervoso, tem frio na barriga, o outro usa a mesma sunga durante uma semana. Temos exemplos aqui. E é uma coisa impressionante. E a pessoa acredita naquilo. E eu acho que isso é importante. Isso é importante. Faz parte desse ritual. E hoje a gente sabe que tudo isso, querendo ou não, é ciência. É ciência. Você realmente acreditar em alguma coisa. Enfim, mas o bacana é isso. Eu acho que cada um tem o seu modo. Principalmente em luta, os caras se batem antes. Quer dizer, que coisa mais... Mas, enfim, cada um tem o seu modo. E aqui, com certeza, nós cinco aqui vamos ser todos diferentes. Não vai ter como dizer não. Então, e dá certo. Cada um tem a sua crença, a sua filosofia, no caso. Na minha opinião, o Renan falou bem, até o William citou em uma colocação anterior, que o nosso treinamento era muito intuitivo. Ou seja, totalmente empírico. Erro e acerto. E a preparação emocional, a mesma coisa. Ela não existia. A preparação emocional, éramos nós, com nós. O técnico, a missão técnica, tentando manter a concentração. Aquela coisa toda. Não tinha essa ciência, que é novidade há pouco tempo no Brasil. Nos países desenvolvidos, há muito existe essa preocupação. Mas foi uma evolução nossa. E hoje o Brasil tem realmente uma preocupação maior. Hoje o Brasil tem uma história. Hoje já teve lá as experiências que não deram certo, que deu certo. E agora a individualidade. E isso é muito importante. E o mais importante de tudo é o respeito de um para com o outro. Então, ele gosta da internet, ela não gosta. Então, ele não pode ficar na internet incomodando ela. E os fatos curiosos. Eu ficava no quarto com o William, ele não dorme à tarde e guarda de ver televisão. E eu odeio televisão. Então, eu chegava a um ponto, desliga essa porcaria. Não, não desliga, desliga, não desliga. Eu chegava no quarto, eu já tentava até quebrar a tomada, o fio, para não funcionar a televisão. Eu ficava quieto. O Renan com as... O chinelo não pode ficar virado ao contrário. Enfim, você tem que respeitar. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de se concentrar. E a música que você falou. Para mim, eu sempre gostei muito da música, de rock'n'roll nacional. Então, eu procurava levar. E não tinha facilidade hoje. Lembra-se que, na década de 1980, nós não tínhamos internet, muito menos celular. Hoje, a Terezinha, dente e rola, o Guilherme faz o que quer. Naquela época, nós não tínhamos nada disso. Então, ou nós levávamos um rádio lá, um negócio assim. O Alckmin era desse tamanho. O Alckmin era desse tamanho. Era fita cassete. Não tinha o CD. Nós fomos descobrir o CD em Los Angeles. Nossa, olha aqui esse disquinho. Será que risca, não risca? Enfim, mas a música sempre influenciou muito a gente. Nós levávamos até isso para o vestiário, na hora de ir para o jogo. Então, era a forma de nos concentrar. Só para acrescentar, vou contar uma historinha engraçada aqui. Na nossa época, nós não tivemos essa preparação psicológica. Nós estivemos na Bahia, mas nós, na Pirelli... Na Bahia, no Pai de Santo? Não, na Bahia, a nossa preparação para Los Angeles foi na Bahia. Aí até se tentou alguma coisa assim, mas nós nunca tivemos uma preparação bem objetiva para o nosso grupo sistemático. E eu lembro muito bem, o Renan jogou tanto na Atlântica quanto na Pirelli, mas, nessa época, ele não estava na Pirelli. O time da Pirelli estava em uma fase que não estava ganhando, estava perdendo. E, segundo o nosso treinador, estava com problema, porque ele queria achar pelo em ovo e tinha problema, porque tinha problema, e ele resolveu contratar um psicólogo para o time da Pirelli. E tinha um colégio lá em Santa Dé, que se chamava Singular, essa palestra ia ser lá nesse colégio Singular. Bom, o Bruno Ordo, que era o nosso treinador, marcou essa palestra com o psicólogo. E, sem ninguém saber, esse psicólogo chegou e combinou com o Montanaro antes. algumas coisas, sem ninguém saber. Combinou com o Montanaro algumas coisas. Então, sentamos lá todo mundo. Nem nós sabíamos nada. Só o Montanaro e esse psicólogo. Aí, sentamos assim, todo mundo. O Bruno Ordo apresentou o psicólogo. Aí, o Montanaro falou assim, não lembro se foi exatamente assim. Vem cá. Até que, olha, isso aqui vai demorar muito. Pô, não estou muito afim de ficar assim. Não sei se era essa história. O Bruno Ordo. Cara, não sei quanto tempo vai demorar, o Montanaro. Pera aí, não sei o que lá. Daqui a pouquinho, o cara começa a palestra. Não sei o que lá. Aí, o Montanaro faz uma outra pergunta chata, alguma coisa. E o Bruno Ordo ficando bravo pra caramba. E aí, tipo, passou um tempo. O Montanaro, pô, mãe, vai demorar muito? Já faz meia hora que nós estamos aqui. Uma coisa assim. Nisso, o Bruno Ordo estourou. Pô, Montanaro, se você não quiser ficar na sala, sai da sala agora. Não sei o que lá. Aí, o psicólogo falou, acho que o problema é você, que era o treinador que estava. Entendeu? Foi um lance muito engraçado. Nós não sabíamos de nada. Acho que quem está muito nervoso é você, o psicólogo falou. O Bruno Ordo, acho que botou o Montanaro no banco, pode dizer. Eu acho que essas histórias podem ajudar vocês, como vão produzir os documentários, uma história como essa da sandália virada, de repente. Não, mas é uma coisa curiosa mesmo. Eu já falei essa. Eu já falei essa. Imagina as outras. Eu falei essa. A sunga, a sunga é dele. A sunga é dele. Eu acho que esses detalhes, às vezes, colocados no documentário, são para lá de interessante, buscar, que podem dar um colorido todo especial, quebrar um pouco a espinha do funcionamento da coisa. Eu queria agradecer muito vocês aqui. Eu acho que a presença de vocês aqui serve não só para ilustrar, para dar sem subsídio para quem vai fazer documentários sobre outros esportes, sobre outros atletas, mas também para conhecer um pouco da história, que é da intimidade com um grande atleta, esse frio na barriga. Vocês falaram de disputar uma olimpíada, da preparação psicológica. Mas, de qualquer maneira, uma homenagem a vocês. Quando a gente convida atletas desse esporte, e uma dupla de malucos como esses dois aqui, que se completam muito, é, no fundo, uma grande homenagem a todos vocês, pelo que vocês fizeram pelo esporte brasileiro. E continuam fazendo, porque eles estão na nativa. Não é aquele cara que se aposentou, está morando num sítio, colhendo uva. Uva, eles estão ainda no vôlei, desempenhando grandes papéis, e o vôlei brasileiro, da forma que cresceu, vocês vão ainda contribuir por muitos e muitos anos. Só o Jaú, que eu acho que não contribui mais nada, infelizmente. Não, o Jaú é o nosso companheiro da ESPN, que a gente mexe muito com ele, que ele não jogava nada, a gente fala isso. Ele é o comentarista de vôlei da ESPN. Mas como ele está perto da gente, é o que sofre, não é? Qualquer coisa do vôlei, qualquer coisa que o vôlei sobra para o Jaú, está vendo? Olha lá. Ainda mais que ele não basqueteira, como chefe, não é isso? Exatamente. É, 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 eu acho que nós aqui, viu, Trajano, nós é que gostaríamos de agradecer, principalmente nós aqui do vôlei, é, porque a gente sabe que, a gente sempre fala que brasileiro tem uma memória curta, e o Trajano sempre, né, inovando, nós temos lá, eu tenho o prazer, nós todos aqui temos o prazer de estar na calçada da fama, né, tem essa caravana de esporte, que é um projeto maravilhoso, esse projeto aqui, né, de resgatar a memória, não só que ele está falando de atletas que conquistaram alguma medalha olímpica, mas, olha, história da natação que a gente teve, atrás da gente, né, nós já pegamos uma época que não tinha nada, você imagina para trás da gente, então, esses grandes atletas que nós tivemos no Brasil, né, o que eles passaram para poder praticar o esporte e levar, de uma certa forma, o nosso bolo.